Então, estamos numa área nova agora, no condomínio, a câmera vai ficar exatamente ali, naquela posição ali, o local é esse aqui, e olha só como que está isso aqui, ó, vários rastros, inclusive rastro de felinos, viu, todo pisoteado, a toca fica ali embaixo, tem uma outra ali também, ó, que eu não sei se ela está utilizando aquela dali ou essa daqui, mas essa aqui está muito mais frequentada, tem rastro de felino, rastro de paca, rastinho de paca aqui, ó, e toda movimentada, então, vamos colocar a câmera nessa posição, aqui a mata, a cachoeira está logo ali embaixo, ali, ó, Então, vamos colocar exatamente aqui